Música Música O poder de Deus muitas vidas há de transformar Com este poder Deus vai operar E com o poder a Deus vamos adorar Cristo nunca te deixou sozinho Mas sempre ajudou tua cruz carrega Agora Ele fala pra você E te ajuda a vencer Através do Seu poder O poder de Deus hoje vai de liberdade O poder de Deus muitas vidas há de transformar Com este poder Deus vai operar E com o poder a Deus vamos adorar O Senhor já te ouviu e agora Sobre Ti derrama um som Através do Seu poder Sintas a alegria de obter A bênção pela graça Que vem deste poder Poder de Deus hoje vai te libertar Com o poder de Deus muitas vidas há de transformar Com este poder Deus vai operar E com o poder a Deus vamos adorar Com este poder Deus vai operar E com o poder a Deus vamos adorar Com este poder de Deus vai ter